Olá, amigo produtor cooperado da Cooperativa Agropecuária do Vale do Rio Doce. Meu nome é Lucas Fonseca, sou engenheiro agrônomo, trabalho hoje na área de bovinos de leite na Labo Rural. Então, hoje nós estamos dando início ao quarto módulo de nossa capacitação, onde vamos conversar um pouco sobre a escolha da área e como proceder para realizar um preparo do solo para a implantação do capiaçu bem feita. Então, nós já vimos qual o volumoso que a gente opta de acordo com as características da região, de acordo com as características de minha propriedade. Já vi também as quantidades que eu preciso de produzir a partir dessa implementação do capiaçu, de acordo com o meu planejamento de volumosos. Então, agora eu vou iniciar realmente o passo a passo de implantação da minha capineira. E a primeira coisa para implantar uma capineira é a escolha da área, tá certo? Então, a gente precisa observar alguns pontos principais para proceder na escolha da área que eu vou implantar a minha capineira. O primeiro deles é observar se a topografia, o relevo dessa área é plano, até no mais levemente ondulado. Então, para a gente facilitar tratos culturais mecanizados, até uma colheita, caso a gente venha a ensilar esse capinho de forma mecânica, o mais recomendado é que essa capineira seja implantada em locais mecanizáveis, ou seja, topografia plana ou levemente ondulada, onde o trator consegue trabalhar bem. Um outro ponto muito importante é que os solos precisam ser bem drenados. Em geral, a gente tende a ter áreas de várzeas mais planas e a gente, às vezes, opta por implantar essas capineiras nessas áreas. Porém, a gente tem que atentar se esses solos são bem drenados, se eles não alagam quando chove um volume de precipitação mais alto. Então, a capineira não tolera esse encharcamento. Então, é muito importante a gente atentar essa questão dos solos bem drenados. Um outro ponto fundamental que mexe muito no bolso do produtor é a distância até a pista de trato. A distância da capineira até a pista de trato ou até o silo onde a gente vai armazenar esse alimento. Então, é fundamental trabalhar na mínima distância possível, para evitar gastos com baldeio, com combustível. A gente sabe que o combustível está onerando muito o custo de produção da atividade leiteira. Então, é fundamental que a gente busque áreas mais próximas das benfeitorias onde vão ser fornecido esse volumoso. Então, podemos fornecer fresco ou como silagem. Então, se for fornecimento fresco, onde o corte e o baldeio é diário, aí ainda é mais fundamental essa distância ser o mais próximo possível das áreas de máquinas e da pista de trato, das benfeitorias onde esse alimento será fornecido ao rebanho. Então, pessoal, a escolha da área é isso. A gente precisa optar por áreas o mais plana possível, que não seja bem drenada, pois o capim não tolera encharcamento abrupto do solo e as distâncias até as benfeitorias da propriedade. Então, meus amigos, o mais recomendado é a gente fazer a subsolagem da área. Então, o subsolador é este primeiro implemento listado aqui. Um implemento onde ele possui hastes mais profundas, onde ele vai, essas hastes irá inserir dentro do solo e romper as camadas compactadas a profundidades mais elevadas, né? Camadas aí de 40 centímetros, de 30 centímetros, chegando até 50 centímetros. Em áreas onde era pastejo, pastejo rotacionado, onde a gente vai substituir esse pastejo pelas capineiras, é fundamental a gente fazer a subsolagem, porque todos nós sabemos que a pata da vaca é um dos maiores compactadores que nós temos, né? A área específica sobre o solo da pata de um animal, de um animal de 500 quilos, compacta muito. Então, precisamos fazer esse preparo do solo utilizando o subsolador para realizar essa descompactação em camadas mais profundas. Então, primeiro ponto, subsolagem. Segundo ponto, realizar uma aração bem feita. Revolver realmente ali aquelas camadas mais superficiais do solo, na casa dos 20 centímetros de profundidade, e destorroar utilizando a grade niveladora. Hoje em dia é muito utilizado já a grade aradora, né? Em substituição do arado e da grade niveladora, né? Que já faz dois serviços em um. Por sinal, muito bem feito. Que é exatamente esse que nós temos aqui na nossa foto. Então, já economizamos. Também pode ser utilizado para realizar realmente o preparo do solo bem feito. E por último, realizar a sulcagem. A sulcagem consiste na abertura do que a gente chama da linha de plantio, da cova realmente, para a gente estar implantando as mudas. Então, primeiro, realização da subsolagem é fundamental, principalmente em áreas onde era pastagem, áreas onde se trabalhava com milho para silagem, por exemplo, também, por ter um grande movimento de máquinas. São áreas que tendem a ter uma compactação mais alta. Posteriormente, realizar a ação e gradagem, né? Separadamente ou de uma forma só única, né? Utilizando a grade aradora. E, por fim, realizar a sulcagem. E aí, os espaçamentos para a realização da sulcagem, nós vamos ver posteriormente. Então, os espaçamentos, como eu havia comentado, variam, na caso, dos 80 centímetros a 1,2 metros. Então, de 0,8 a 1,2. E esses espaçamentos, pessoal, variam muito de acordo com o que o produtor deseja no momento do corte para a encilagem. Então, se é um corte onde será realizado através da enciladeira, muitas vezes, daquela enciladeira de uma linha, onde a gente trabalha com as mesmas máquinas utilizadas para milho, sorgo, para a encilagem, a gente precisa, obrigatoriamente, trabalhar com espaçamentos mais largos. Na caso, acima de 1 metro, de 1 a 1,2. Para que realmente não embuche a máquina e ela consiga trabalhar bem no corte. Então, depende realmente muito da forma de colheita, que a gente vai conversar nos próximos módulos, que o produtor optar para fazer o corte de sua capineira, seja manual. Se for manual, podemos trabalhar com espaçamentos mais estreitos, na caso dos 0,8 metros. Se for mecanizado, como eu havia dito, na caso dos 1,1 e 1,2 metros de largura entre linhas. E os sulcos, pessoal, isso aqui é fundamental. Trabalhar sempre com uma sulcagem mais profunda, na caso dos 30 centímetros, pelo menos, de profundidade. Recomendação de 30 a 40 centímetros. Ok? Então, essa seria a nossa recomendação de profundidade de sulcagem. E é fundamental a gente trabalhar com sulcos acima dos 30 centímetros para não ter aquele grave problema que se tem de tombamento da capineira. Quando bate um vento, a capineira tomba inteira. Isso, em geral, é devido a... Dois pontos. O corte, quando foi feito, não destocou, não retirou aquele toco, a capineira brotou naquele toco em cima do solo. Então, é um peso muito grande para aquele tolete, para aquele coumo, aguentar quando vento. E o segundo ponto é quando a gente realiza plantios realmente rasos, onde as raízes, por não estarem em profundidade, não têm força suficiente para sustentar o peso quando o vento bate na capineira. Então, quanto mais profundo, melhor. Na caso dos 30, de 30 a 40 centímetros. E temos aqui um esquema de como proceder para o nosso preparo do solo e o plantio em si, profundidade e sucagem. Podemos ver aqui, de 30 a 40 centímetros de profundidade, espaçamento na casa do 0,8 a 1,2, como eu havia mencionado, de acordo com o planejamento de como será colhido esse capineira. Então, aqui temos um passo a passo de como proceder no manuseio, de como colocar a muda realmente no sulco. Então, a gente vai estar conversando com mais detalhes nos próximos módulos, mas o mais recomendado é fazer uma adubação orgânica na primeira camada, usando esterco de gado, bovino, curtido, ou cama de frango, quando for possível. Posteriormente, em cima do esterco orgânico, isso já dentro do sulco, adubação química, utilizando os adubos fosfatados, que nós também vamos estar conversando posteriormente. Colocamos a muda, acomodamos a muda dentro do sulco, e a fechamos com 10 centímetros de terra. E aí vocês vão notar que vai formar este vale, que a gente chama aqui, que é realmente uma pequena depressão que vai ter no plantio. Mas isso não é problemático. Com o tempo, isso vai se fechando. Mas é muito importante a gente não enterrar, fechar isso aqui tudo, porque senão a gente vai colocar muita terra sobre aquela gema. E muitas das vezes ela não tem força para romper realmente aquele solo e emergir quando a gente coloca uma camada muito espessa. Então, a nossa recomendação é na casa de 10 centímetros de terra sobre a muda. E com o tempo, a própria capineira vai se fechando esses vales que vão se formando. Outro ponto muito importante, que é muito viável quando possível, é a implantação de sistemas de irrigação. Por mais simples que sejam, as capineiras são muito responsíveis às irrigações. Então, existem alguns modelos. A irrigação por aspersão, a irrigação por canhão e a irrigação por gotejamento. A mais recomendada é a irrigação por aspersão. Existem alguns pontos positivos, como a área de cobertura, que o canhão às vezes não tem uma aplicação muito boa sobre a cobertura do solo. O gotejamento tem a desvantagem de a gente ter que inserir as fitas. E se for fazer o corte manual, a gente acaba com as fitas. A gente corta todas elas, picota as fitas e aí perde todo o serviço do gotejamento. Então, a mais recomendada é os aspersores, como a própria imagem aqui nos mostra. As aspersores bem simples, onde este produtor da região de Carlos Chagas, até com um clima e um relevo parecido, com algumas regiões de Governador Valadares, estava irrigando a sua capineira no pós-plantio. Então, a aspersão é um dos métodos mais utilizados e recomendados pelos técnicos para os sistemas de irrigação. E aí, pessoal, era isso que a gente queria trazer para vocês. Nos encontramos no próximo módulo, onde a gente vai realmente começar a parte de recomendações de calagem e adubação e como proceder para o plantio efetivo da muda dentro de sua propriedade. Então, nos acompanhe nos próximos módulos. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição nas mídias sociais da cooperativa e também nos números do WhatsApp. Conte conosco e até o próximo módulo. Abraço.